O artigo, o título em inglês é Long Term Outcomes of Coarctation Repair Through Laptor Tome Os autores, ele foi publicado no The Annals of Thoracic Surgery 2018 A introdução, termo coarctação deriva do latim Coarctatio, que traduzido literalmente significa contração Quando usado para descrever uma anomalia congênita da ota Refere-se classicamente a uma constrição do ístimo aórtico Entre a subclave esquerda e a inserção do canal arterial Ou ligamento arterioso Outros locais também podem O santo grau da correção da coarctação da ota É uma cirurgia que não resulte em reabordagem Ou hipertensão arterial sistêmica tardia Externotomia mediana, com circulação estracorpórea Toracotomia esquerda, reparo subclave Ressecção estendida com anastomose término terminal Essas figuras são do livro de cardiologia Que o Luiz foi o editor Mostrando a técnica cirúrgica Da ressecção estendida com anastomose término terminal Ressecção estendida com anastomose término terminal Menor mortalidade precoce Correção efetiva da hipoplasia do ar caórtico transverso Baixa taxa de reintervenção a médio prazo Então o objetivo Atualizar a experiência cirúrgica Do centro Lurier Children's No tipo de cirurgia, nesse tipo de reparo de coarctação de aorta Quanto a reintervenção Identificar fatores preditores para reintervenção Identificar valores de corte para as medidas do arco transverso Hipertensão arterial sistêmica tardia Pacientes e métodos Revisão retrospectiva Do banco de dados de cirurgia cardiotorácica Do hospital de Lurier Então foram incluídos Pacientes que realizaram essa técnica cirúrgica entre janeiro de 2001 a dezembro de 2015 Coarctação de aorta isolada Coarctação de aorta mais comunicação interventricular Excluídos Anomalias intracardíacas complexas Por exemplo, transposição Defeito do septo atrioventricular total Dupla via de saída do VD E a síndrome de Schoen Dados coletados Variáveis demográficas Sexo, idade, gestacional, peso ou nascimento Idade da visita clínica mais recente Mortalidade Necessidade de reintervenção Hipertensão arterial Comorbidades Pacientes seguidos por cardiologistas fora do serviço Revisão de prontuário Definições Prematuridade Pergoluição mundial de saúde Gestação na idade gestacional abaixo de 37 semanas Disfunção ventricular Repar ou necessidade de ventilação mecânica Relatórios cirúrgicos Ecocardiograma Ou evoluções clínicas Uso dinotrópico pré-operatório Uso dessas medicações Imediatamente antes do reparo cirúrgico Uso de prostaglandina no pré-operatório Continuando as definições Hipoplasia do arco aorte Um arco transverso Menor do que 2 Z-scores Abaixo do normal para a superfície corporal Ou documentada hipoplasia do arco transverso Em relatório médico ou cirúrgico Se não houvesse documentação hipocardiográfica Imagem da janela supra-external Era reavaliada E medidas arco transverso proximal Existão Hipoplasia do arco aorte Arco transverso proximal Medida entre a artéria inonimada E a carótida comum esquerda E o arco transverso distal Medida entre a carótida comum esquerda E a subclávia esquerda Hipertensão arterial sistêmica Pressão arterial maior ou igual A percentil 95 para a idade e altura Na visita clínica mais recente Diagnóstico de hipertensão Na última evolução clínica Uso de medicação anti-hipertensiva Técnica cirúrgica A escolha pela via Para a técnica Por externotomia ou toroctomia Foi não randomizada Preferência do cirurgião Então toroctomia esquerda 91% Externotomia 9% A técnica cirúrgica está descrita Dissecção do arco aórtico e vasos Um a três fares de colaterais intercostais Foram ligados e seccionados Duplo arterial foi duplamente ligado e seccionado A ota foi clampeada Proximal à artéria subclávia esquerda E distal ao duplo arterial Todo o tecido de coartação e do duplo arterial Foi ressecado Pacientes com muitas colaterais Circulação extracorpórea parcial Coração esquerda Anastomosa Incisão na superfície inferior do arco aórtico Transverso com uma contraincisão Em espelho na ota torácica descendente Análise estatística Variáveis quantitativas Média e visio padrão Mediana Intervalo intercoativo Variáveis qualitativas Porcentagem Curva de Kaplan-Meer Mortalidade Relativa à mortalidade e reintervenção Ainda da análise estatística Regressão logística Detectar a associação entre os três desfechos Externotomia Mortalidade Reintervenção Outras variáveis categóricas e contínuas O P de abaixo menor do que 0,05 O ponto de corte Combinação sensibilidade e especificidade Resultados Não houve mortalidade intraoperatória Três mortes tardias Em pacientes com tratamento até duas semanas de vida Toracotomia em dois deles Externotomia em outro Um paciente apresentou parada cardiorrespiratória Com seis meses após a cirurgia E tinha normalidades genéticas e malformações Dois pacientes causas não cardíacas Ainda dos resultados Porcentagem livre de morte Dois anos 99,4 Cinco anos 98,5 Dez anos 96,4 Peso ou idade de cirurgia Técnica cirúrgica e hipoplasia do arco aórtico e suporte inotópico pré-operatório Não foram preditores de mortalidade A tabela dos resultados Está no artigo Vou entrar em detalhes A caracterização da população 251 pacientes Está ali o N Dados, segmento 186 pacientes Então que tiveram o segmento Está lá Pacientes com segmento 186 Aqui ela marcou A média Vou deixar para o doutor Mostir Discutir as tabelas Para a gente Fatores intra-operatórios Deixar as tabelas Para o doutor Mostir Reintervenção 18 pacientes Com gradiente pressórico De membros superiores e inferiores Acima de 20 Ou gradiente ao ecopertograma Acima de 20 Segmento Reabordagem Apenas se mantivesse Critério clínico Técnica cirúrgica O uso de inotrópicos Não foram preditores Para a reintervenção Outra tabela de resultados Essa é a curva De cápula-mer Da sobrevivência Vamos deixar o doutor Maci também comentado Ela tem Abordagem cirúrgica De diagnóstico de C e V Foi preditor para abordagem Por externotomia mediana Estariam os valores estatísticos Não houve associação estatística Com o tipo de comunicação Interventricular Presença de hipoplasia Do arco aórtico transverso Não foi preditor Para escolha A externotomia Quando comparadas As medidas do arco transverso Proximal e distal Houve associações Significativas Entre o tamanho do arco E a escolha Por externotomia Aqui tem a tabela As medidas do arco transverso Vamos deixar para comentar As tabelas Que estão com a discussão estatística Ela já teve todo o trabalho Submetido Vamos deixar para os comentários Dos resultados Que são estatísticos Para o doutor Maci Vamos deixar tudo isso Então Para a discussão Da epidemiológica Da estatística Várias tabelas Tem o trabalho Só Vamos para os comentários Hipertensão arterial 18% dos pacientes Tiveram hipertensão No segmento Única medida Uma consulta 76% Documentado Em anotações clínicas 15% Medicação hipertensiva 9% Então Discussão Essa técnica cirúrgica De opção No serviço Para a correção Da coartidação De aorta Em crianças Desde 1991 As vantagens Então Ressecção completa Da coartidação E do tecido Do canal arterial Abordagem imediata Do arco transverso Hipoplásico Preservação Da artéria subclávea Uso de tecido Autólogo Procrecimento Abordagem Por externotomia Ou torotomia Esquerda CIV Hipoplasia do arco Baixa mortalidade 0% Intraoperatória Baixa taxa De reintervenção 2% Baixa incidência De hipertensão 18% Em 5,4 anos Hipoplasia do arco transverso Foi o maior fator Contribuinte Para morbidade Reintervenção E hipertensão Medida Da hipoplasia Relacionada A externotomia Não foi bem Determinada Inconsistência Na definição De hipoplasia Do arco transverso Por ter contribuído Para a incerteza Sobre o tratamento Ótimo Para graus Boderlides Não foi abordada Nesse estudo A característica Intrínseca Ao exame Ecocardiográfico Examinador Dependente Preferencialmente Determinar Casos Modernais Por exame De angiotomografia Vitória Z-score Menor Do que Menos 4.1 No arco Transverso Proximal E Z-score Menor Do que Menos 2.8 No arco Transverso Distão Boa Sensibilidade E especificidade Aqui Acho que É só Duas referências Do que Foi Outros Autores E esses Valores De Z-score A taxa De reintervenção Foi baixa Para os pacientes Desse estudo Pacientes Com Z-score Até Menos 4.6 Obtiveram Bons resultados Ao reparo Por toracotomia Sem necessidade De reintervenção Por que Evitar A reintervenção Além do risco Inerente A reabordagem Estratégia Visa evitar Danos Ao desenvolvimento Neuropsicomotor A circulação Extracorpônica Diâmetro Do arco Transverso Proximal Parece ser A chave Para a decisão Na abordagem Cirúrgica Investigação Dos pontos De corte Pode ser útil A indicação Da externotomia Na maioria Dos casos Foi pela presença Da comunicação Interventricular Alternativa Bandagem No momento Da cirurgia Por toracotomia Esquerda Diagnóstico De CV Foi associada A abordagem Por externotomia Li colaboradores Na Austrália Alta prevalência De hipertensão Tardia 59% Reobstrução 37% Maioria Maioria Dos reparos Ressecção Simples 2% Reparo Subcláve 41% Ampliação Com PET 11% Então esta técnica De hipertensão 18% Dos casos Pode refletir O potencial De crescimento Do arco aórtico Mediana De idade Do reparo De 16 anos Diminuindo O risco O risco Conhecido De hipertensão Por abordagem Em crianças Mais velhas Limitações Do estudo Segmento Curto 6 Mais ou menos 4 anos Todas as intervenções Aconteceram Dentro de um ano Da correção Inicial Estudo Retrospectivo Dados Incompletos Não foram Coletados Dados Do ecocartograma Pós-operatório Pré-alta Para avaliar Quartação Residual E um único Centro Conclusão Os resultados Apoiam as evidências De que a técnica Cirúrgica É a melhor Abordagem Cirúrgica Para lactantes De crianças menores Com coartidação De aorta Simples Mesmo Com hipoplasia Do arco Transverso Toractomia Esquerda Apresenta Baixa Mortalidade Baixa Taxa De reintervenção E baixa Incindência De hipertensão Externotomia Mediana Deve ser Considerada Para pacientes Com arco Transverso E distal O Z-scord Menos 2.8 E arco Transverso Proximal O Z-scord Menos 4.1 Quanto a classificação Do estudo Acho que eu vou deixar Parando por aqui Doutor Mas se o senhor Quiser Já participar Agora Pode ficar À vontade O senhor já Ajuda na classificação Do estudo Pode ser? Ok Pode Ficar à vontade Bem Então Bom dia A todos Bom dia A todos Primeiro Agradecer Ao doutor Carlos Pela Colaboração Em apresentar O trabalho No local Da Marília E Esse slide Final É É Ele Vai mostrar Para nós Que o estudo Foi um estudo Quantitativo Porque teve Várias medidas Numéricas E foi Analítico Analítico Ele analisa Os dados Tem valor De IP Tem regressão Logística Tira conclusões Então Estudo Quantitativo Analítico Do ponto De vista Espacial Ele é um estudo Laboratorial Porque houve Cirurgia E quase Experimental Porque não Ocorreu Randomização Ele especifica Bem que O critério Para ir para Externotomia Ou Toracotomia Esquerda Era Por decisão Do cirurgião Então Não havendo Randomização É um estudo Quase Experimental Próximo Com relação Ao comportamento Temporal Apesar De ele Ter dito Que é um estudo Retrospectivo A maioria Das vezes Isso acontece Quando os autores Vão rever Prontuário Eles tem Uma tendência De falar Que é Retrospectivo Mas nesse Caso Não Aqui Ele foi ver Os prontuários De 2001 A 2015 Separou O grupo Que fez Externotomia Do grupo Que fez Toracotomia Esquerda E foi ver Os eventos Que foram ocorrendo Ao longo do tempo Com base No diâmetro Do arco Aórtico Então É um estudo Prospectivo Ele caminha Na direção Natural Do tempo E Só que Ele deve ser Considerado Como histórico Não foram Os autores Que desenharam O estudo Para ser feito Agora Eles foram lá No arquivo Que tinham Nos prontuários Telefonaram Para os médicos Que acompanhavam As crianças Então É um prospectivo Histórico Porque Ele saiu Da causa Que é ter A toracotomia Esquerda Ou A externotomia E foi ver O efeito Lá no futuro Se iria aparecer Hipertensão Se ia Necessitar De reintervenção Se ia Aumentar A mortalidade É um prospectivo Histórico E quanto Ao A finalidade Né? Bom Aí Complementando Que é um estudo Longitudinal Prospectivo Histórico E a finalidade Para ver Prognóstico A ocorrência A ocorrência 2,6 Ou menor Que 2 E pouco No proximal Você já sabe Que a probabilidade De ter que fazer Uma externotomia É muito maior O resultado Será melhor Com a externotomia Do que fazer Com a toracotomia Então é isso Eu vou pedir licença Para compartilhar Uma tela Estão vendo aí? Sim Ok Então Vendo a parte Metodológica Do Do artigo De hoje Então Como foi dito Um artigo Publicado Numa revista Muito boa Né? Anos Of Thoracic Surge Alto impacto Dessa revista Está Registrada Como 2019 Para ver A evolução A longo prazo Do reparo Da coartitação Da horta Feito Por Toracotomia Esquerda É Ele menciona Bem O progresso Que houve Ao longo Dos anos No tratamento Da coartitação Eu lembro muito bem O tempo Que eu Acompanhava Ou fazia Também cirurgia Cardíaca Lá Anos 1970 Por aí E O medo Com a coartitação Era enorme A criança Ficava Deitada Sem Qualquer Elevação Da cabeça Quase um Mês Né? Porque havia O medo De Hipoperfusão Cerebral Se ela levantasse A cabeça Né? Que estava Acostumado Muito Tempo Com pressão Alta Na cabeça E agora A pressão Ia ser Baixa E também O medo Que a gente Tinha Era de Complicações Vasculares Abdominais Porque Porque o intestino As vísceras Estavam sempre Com pressão Muito Baixa E agora Eles iam ter Uma pressão Alta E podia Ter hemorragia Então era Um inferno A coartitação Ficava internada Um mês Na UTI De cubito Horizontal Total Sem mexer Sem fazer nada E com o tempo Foi havendo Um grande Progresso Né? E agora Esses resultados Que ele Apresenta aqui Que são Muito bons Vendo O background E o método A gente consegue Claramente Tirar A classificação Do estudo E o objetivo Porque Ele Fala aqui Que ele O estudo Se propõe A avaliar As taxas De reintervenção E os seus Preditores Após usar Essa ressecção Com Anostomose Terminal Então aqui Ele está Dizendo claramente Que vai ser Uma coisa Prospectiva Né? Ele vai ver O que vai Acontecer No futuro Se vai haver Reintervenção Se vai haver Mortalidade Então é Estudo Prospectivo Né? E apesar De no método Ele falar Que é uma Análise Retrospectiva Não Foi uma Análise Prospectiva Ele foi Vendo ao longo Do tempo O que foi Acontecendo E O fato De fazer Curva Atuarial De Kaplan Meier Já é Típico Né? Para você Fazer Kaplan Meier Você tem Que estar Acompanhando Ao longo Do tempo Ok E uma Palavra Que apareceu Aí O Carlos Até Mencionou No slide Da Marília Olha como Ele começa O artigo Dele O Santo Graal O Santo Graal Da coarquitação Do reparo Da coarquitação Aorta Conseguiu Uma operação Que resulte Em Não ocorrência De Recoarquitação Pós-operatória Ou Hipertensão Sistêmica Por quê? Porque Era o que era comum Né? Muitos anos atrás Era comum Haver Recoarquitação Criança Ficar Hipertensa Então Você perde O efeito Da cirurgia E é muito interessante Esse termo Santo Graal Vocês conhecem Lembram bem A história Do Santo A lenda Do Santo Graal Tá aqui Uma representação Gráfica Do Cálice Considerado Santo Graal E Curiosamente Tem um trabalho De 2003 Que este trabalho Atual Cita Quando fala Esse termo Do Santo Graal Feito em 2003 Um editorial Feito por Por esse Becker E se a gente voltar No trabalho original Veja O Becker Tá aqui também Então Desde 2003 Que eles Realmente Têm Essa Essa Preocupação Com a Com a necessidade De encontrar Uma coisa mágica Um segredo Né? Uma fórmula Poderosa Que resolva Essas probabilidades De Recoarquitação De mortalidade De hipertensão Etc Né? Ele escreveu Justamente Um editorial Com esse título Aí Coarquitação A pesquisa A pesquisa Pelo Santo Graal Bom Historicamente Ou Lendariamente Né? O que é o Santo Graal? É alguma coisa Que você Quer demais Né? Uma coisa Muito difícil De alcançar De conseguir E a origem Dela É que Lendária É que Esse Santo Graal Foi Usado Na Santa Ceia Né? Na Santa Ceia E ele Foi muito Procurado Na Idade Média Pelos Cavaleiros Da Idade Média Né? Que saiam Em busca De encontrar Esse Santo Graal Mas Também Do ponto de vista De lenda Ela Retrocede Ainda mais Né? Porque Ele é citado Num Poema Feito Para o Rei Arthur E o Rei Arthur Viveu no Século V Né? E Que eles Já buscavam Esse Santo Graal Não só Os Cavaleiros No século XIII Mas O Rei Arthur Lá no século V Já andava Atrás Desse Cálice Aí Então Simbolicamente Metaforicamente Quer dizer É buscar Uma coisa Que Que resolva O problema Né? Que Apesar de ser Difícil de encontrar Ou conseguir Se encontrar Ele resolveria Porque Lendariamente Ele tinha Essa capacidade Mágica Né? De resolver Todos os problemas Trazer vigor Para as pessoas Recuperar A vida Né? Mais ou menos Em analogia Com aquela Pedra Filosofal Pedra Filosofal Criada Pelos Alquimistas Flamel Por exemplo Eles falavam Que a pedra Filosofal Ela Transformava Tudo em ouro Qualquer coisa Ela conseguia Transformar em ouro Então Simbolicamente Ela traria A evolução Para a gente Viver mais Viver mais tempo Tanto que É dito Que o Flamel Conseguiu Viver 600 anos Por causa Dessa pedra Filosofal A lenda Diz Eu achei Interessante Fazer uma Analogia Gráfica Veja que Interessante A Coarquitação Se a gente Fizer uma Associação Aqui A gente A gente Vê uma Uma parte Mais dilatada Aproximal A área De coarquitação Aqui no meio Depois dilata De novo Então Parece bem Simbólico Você Usar Esse termo Do santo grau Para tentar Corrigir Uma Coarquitação Da horta E obter Resultados Bem Produtivos Bom Análise Estatística Análise Estatística Está bem Feita Ele Usou Para as Variáveis Quantitativas Usou Média Dizio Padrão Ou Mediana Com Range Com Intervalo Interquartil Entre o Fim do Primeiro Quartil E o Fim do Terceiro Enquanto Que as Variáveis Qualitativas Foram Apresentadas Como Número De porcentagem Então Está bem Certo Isso Ele Fez Curva De Sobrevivência De Kaplan Mayer Para ver Mortalidade E Reintervenção Está Certo Isso E Lá No Fim Usou Regressão Logística Para ver Associações Das Variáveis Que ele Determinou Que eram Os Diâmetros E Usei Scores Do Arco Aórtico Para ver Os Três Três Eventos Finais Que era Comparar A necessidade De Externotomia Mortalidade E a Reintervenção Além de Outras Variáveis Que ele Estudou Juntos Usou Um P Menor Que 005 Está Correto E Para Todas As As Variáveis Contínuas Que Foram Significantes Lembra Ele Procurou Também Qual Foi O Ponto De Corte Ou Seja Isso Para Ajudar No Futuro Qual É O Ponto De Corte De Diâmetro E De Z Score Que Foi Melhor Preditor Da Evolução Futura Então Lembra Que A Estudou Na Estatística Com As Curvas Rock Então Se Tiver Uma O Ponto De Corte Com Uma Área A gente Pode Usar Aquele Diâmetro Aquele Z Score Como Referência Para O Estudo Bom Aqui Ele Dá Nessa Figura Uma Curva Atuarial De Kaplan Mayer Curva De Sobrevivência De Kaplan Mayer E Analisando As Curvas O Que A Gente Vê No Eixo X Está Correto Ele Coloca Os Pacientes Que Estavam Sob Risco 184 No Início Com 5 Anos 100 Pacientes Conseguiram Chegar Até 5 Anos De Seguimento Tinha 44 Pacientes Com 10 Anos De Seguimento E 5 Pacientes Com 15 Anos De Seguimento Lembra Que Ele Falou Que Não Houve Mortalidade E Por Que Sumiu Aqui Nós Vimos Lembra Isso Aqui Não É Que Foi Morrendo Os Pacientes É Que Os Pacientes Ainda Não Alcançaram Esse Tempo De Seguimento Então Como Ele Seguiu Até 2015 Os Pacientes Operados Em 2014 Tem Um Ano De Seguimento Então Eles Estão Aqui No Começo Da Curva Os Pacientes Que Operaram Lá No Comecinho Pode Ter A Probabilidade De Estar Aqui No Fim Não Quer dizer Que Foram Morrendo Eles Ainda Não Foram Atingindo O Tempo De Seguimento Mas É Importante Colocar Esse Número Porque Quando Tem Um Número Pequeno De Casos Em Seguimento Qualquer Evento Que Ocorra Reduz Muito A Probabilidade De Livre De Eventos Tanto Assim Que Aqui No Fim Vocês Vejam Teve Um Evento Aqui Com 14 Anos Aproximadamente E Caiu Bastante A Sobrevivência Livre Aqui A Sobrevivência Livre De Reintervenção Então Um Caso Aqui Ou Dois Precisa Ver Lá Na Curva Pelo Menos Um Que Aconteceu Aqui Ele Já Caiu Muito A Probabilidade De Livre De Eventos Porque Estava Mais De 90 95 Por Ali E Caiu Para 80 E Pouco Cada Risquinho Vertical Desse Aqui É Um Censurado O Que É O Censurado São As Pessoas Que Foram Até Esse Ponto E Não Prosseguiram Pro Seguimento Seguindo Então Ao longo Dos Anos Vários Foram Saindo Do Estudo Não Por Evento Mas Porque Não Chegaram No Tempo De Seguimento O Evento Quando Ocorre Evento Ocorre Degrau Então Aqui No Comecinho Operou Foram Seguindo Foram Saindo Do Seguimento Alguns Casos E Aqui Teve Evento Ou seja Aqui Houve Reintervenção Então Caiu Caiu A A Probabilidade De Ficar Livre De Reintervenção Aí Passou Um Tempo Aqui De Até Um A Três Anos Mais Mais Um Evento Aí De Três Anos A Sete Anos Mais Um Evento E Assim Foi Bastante Tempo Até Que Lá O Evento De Novo Então Uma Curva Muito Boa Muito Explicativa Essa Tarjada Esse Tarja Cinza Aqui É O Intervalo De Confiança E A Gente Vê Que Realmente Ao Longo Do Tempo O Intervalo De Confiança Vai Aumentando Intervalo De Confiança Aumentando Quer A Sua Confiança Vai Diminuindo Porque Aqui Ele Era Bem Pertinho Da Linha Escura Aqui A Linha Escura Está Dizendo Que Eu Tenho Uma Probabilidade De Livre De Evento De 85% Mas O Intervalo Me Diz Que Vai De 40 E Pouco A 90 E Tantos Confiança Está Bem Menor A Curva Está Dizendo Que 85 Mas Varia De 40 E Pouco A 90 E Pouco Então Confiança É Baixa Por Que Porque O Número Está Vendo Que Intervalo De Confiança É Grande Por Porque O Número Sob Risco Está Muito Baixo Seis Pessoas Cinco Ou Seis Pessoas Aqui Então Um Evento Que O Corra Mais Um De Cinco Já Cai 20% Recomenda Sempre Ter Mais Confiança Quando Tem Acima De Seis Acima De Dez Então Aqui Dá Para Ter Uma Boa Confiança Até Os Dez Anos De Seguimento Doze Anos Com Quinze Já Fica Problemático Porque O Intervalo De Confiança É Muito Grande E Acima De Quinze Por Enquanto Não É Confiável Essa Curva Mas Já Dá Uma Boa Informação Probabilidade De Ficar Livre De Reintervenção Até Dez Anos É 90% Bastante Alto Ele Apresentou Também Gráficos Box Plot E Aqui A gente Vê São Box Plots Para Para O Diâmetro Do arco Transverso O Z Score Do arco Transverso Por que Ele Fez Mediana Intervalo Interquartil Dá Para A gente Ver Que Tem Vários Outliers Está Vendo Essas Bolinhas Aqui Em cima No gráfico A No gráfico B Tem Bolinha Em cima Embaixo Também No gráfico C Tem Bolinha Então Se Você Tem Outlier Ou seja Valores Muito Fora Do Esperado Não Pode Fazer Média E Diz O Padrão O Melhor É Fazer Gráfico De Box Plot Mediana Intervalo Interquartil É Me chama Atenção Que Os arcos Os pontos Que ele Encontrou Como Representativos Um z-score Bastante Baixo Vejam Um z-score De Menos 4 O que Quer dizer Um z-score De Menos 4 Lembra Da Fórmula Então Aqui Está Um z-score De Entre Menos 4 E Menos 5 Entre Menos 3 E Menos 4 No gráfico C O z-score É A média Que você Obteve O valor Que você Obteve Individual Menos A média Do grupo Todo Dividido Pelo Desvio Padrão Então Se deu Menos 4 Vejam Pela Fórmula O x Está Muito Pequeno O valor Que você Tinha É Muito Menor Que a Média Esperada Que Um Menos O Outro Deu Um Valor Negativo E Dividido Pelo Desvio Padrão Para Ver Quantos Desvios Padrão Ele Está Longe Da Média Real Lembra Que Um Desvio Padrão Pega 68% Dois Desvios Padrão 95% Três Desvios Padrão 99% Então Quatro Desvios Padrão É A Minoria Da Minoria Da Minoria Das Pessoas Normais Então Para Estar Lá É Muito Difícil Muito Grave Você Ter Quatro Desvios Padrão Dentro Da Sua Diferença Muita Coisa Está Muito Abaixo Do Valor Esperado Então Eram Aortas Bem Hipo Desenvolvidas Realmente Mas Foi Importante Porque Com Essa Base Agora Vendo O Ecocardiograma A A Gente Pode Fazer O Prognóstico Do Paciente Então Veja Ele Comparou Os Valores Aqui O Diâmetro Proximal Do Arco No Grupo Da Externotomia Contra Grupo Da Toracotomia Veja No Grupo Da Externotomia Foi 0,35 Centímetros Ou seja 3,5 Imagina Um arco Aórtico Com 3,5 E Quando O Da Toracotomia Era 0,64 6,5 Comparou Também A mediana Colocou A mediana De cada Valor Tudo Bem Estudou Estatisticamente Veja Um P De 0,2 0,0008 Ou seja O Diâmetro Proximal Do arco Quando Faz Externotomia Muito Menor Que Quando Fez Toracotomia Estudou Com Odds Ratio Deu Significante Porque Não Cruz O Valor 1 Foi Estatisticamente Bem Menor Mas Aí Chama Atenção Que Tem Um Outro P Aqui Do Lado O Que Que Esse P Está Dizendo Aquele P Inicial De 0,008 Esse P Aqui De 0,005 Então tem Que Saber Interpretar O Que É Este P Final E Que Este P Inicial Está Comparando O Diâmetro Proximal Transverso Do Grupo Da Externotomia Com O Grupo Da Toracotomia Tudo Bem Deu Significante Esse Outro P Aqui É Esse Teste Chamado Rosmer Lemechol É O Teste De Rosmer Lemechol Para Ver Adaptabilidade Ao A Realidade Digamos Assim Ele É Um Bom Medidor Do Que Realmente Vai Acontecer Então Quando Ele Dá Maior Que 005 É Porque Ele É Bom Ou Seja As Coisas São Similares Ao Que Eu Espero Que Aconteça Quando Ele Dá Menor Que 005 Ele É Ruim Porque As Coisas São Diferentes Do Que Eu Espero Que Aconte Então Quando A Gente Usar Esse P Rosmer Lemechol É Para Ver Se O Teste Que Você Está Usando É Um É Bom É Bem Aplicável Na Parte Clínica Então Mostrou Que Há Diferença Estatística E Mostrou Que É Bom Para Usar Na Clínica Então O Diâmetro Proximal Transverso É Um Bom Avaliador O Z Score Do Diâmetro Proximal Transverso Menos 5 Podemos Dizer Menos 5 Quando Faz Externotomia Muito Baixo E Menos 2 60 Quando Faz Toracotomia São Diferentes Estatisticamente São O Odds Rate Foi Diferente Foi Foi Significante Foi Que Não Cruza O Número 1 E O Rosmer Lemechol 0 98 Ou Ou Seja Muito Acima De 005 Eu Posso Aplicar Ele Clinicamente E O Diâmetro Distal Transverso É Bom Não Deu Diferença Estatística Está Vendo 008 Cruzou O Número 1 No Odds Rate Porque Porque Foi Menor Que 0 0 0 01 Até 7 93 E O Rosmer Lemechol Está Bem Baixinho Ou Seja Não Vale A Pena Usar O Diâmetro Distal Transverso Como Um Bom Avaliador Do que Você Vai Programar Para O Paciente Ou Como Evolução Mas E o Z-score Do Diâmetro Distal Transverso O Z-score Num Grupo Foi Menos 3 47 No Outro Menos 2 55 São Diferentes Estatisticamente 0 008 O Odds Ratio Não Cruzou Número 1 Então É Bom E O Rosmer Lemechol Deu Bem Alto Então O que É Bom Usar O que Esse Trabalho Sugere Eu Posso Usar O Diâmetro Transverso Proximal Eu Posso Usar O Z-score Transverso Proximal E o Z-score Transverso Distal O Diâmetro Transverso Distal Não é Um Bom Avaliador E Aqui Ele Parte Para Curva Rock Para Escolher Qual É Então O Melhor Nível De Corte Que Eu Devo Usar Para Classificar Os Diâmetros Então No gráfico A Esse Da Esquerda Está Vendo As Probabilidades De Ocorrência Do Dos Eventos No Eixo Y A Probabilidade De Ocorrência Do Evento De acordo Com O Diâmetro Transverso Está vendo É Uma curva De Um Gráfico De Regressão De Correlação A A Gente Vê Que É Uma Correlação Inversa Porque Quanto Menor For O Diâmetro Do Arco Maior A Probabilidade De Ter Que Ter Uma Reintervenção E Quanto Maior For O Diâmetro Do Arco Menor A Probabilidade Bom Então Ele Mostrou Que Existe Uma Correlação Inversa Muito Boa Aí Ele Foi Para Curva Rock Para Ver Qual É Então O Melhor Nível A Curva Deu 0,90 Uma Curva Que Sobe Bem Alta Vai Até Lá Em Cima Bem Longe Da Diagonal Então Deu Uma Curva De 0,90 Então Acima De 0,70 Já É Uma Boa Curva Ele Não Pôs O Intervalo De Confiança Da Curva Não Pode Cruzar O Meio Lembra Intervalo De Confiança Para Curva Rock É 0,5 Porque 0,5 É A Diagonal Aí Não Serve Para Nada Tem Que Estar O Mais Longe Possível Da Diagonal Mas A Gente Infere Que Pelos Outros Testes Deu Bastante Significante 0,90 Realmente Está Loge Do 0,70 Então Ele Fez Um Nível De Corte Das Várias Situações Que Ele Propõe Lá Então Com Base Nesse Nível De Corte Agora A Gente Pode Tomar Decisão Tem O Eco Vê Quanto Z-score Ele Está E Correlaciona Com Z-score Que O Trabalho Encontrou Se Tiver Melhor Do Que Isso Bom Vai Para Toracotomia Se Tiver Pior Do Que Isso Melhor Indicar Externotomia Então Veja Aqui O Ponto De Corte Para O Diâmetro Transverso Proximal Foi 0,43 Então Se Tiver Abaixo De 0,43 Centímetros Ou Se Abaixo De 4,3 Milímetros É Melhor Externotomia Se Tiver Acima Pode Se Pensar Em Toracotomia Esquerda O Z-score Se Tiver Menor Que Menos 4,1 Por Exemplo Menos 4,2 Menos 4,5 É Melhor Fazer Externotomia Se Tiver Menos 3 Menos 2 Bom Posso Ir Para Tenho Autorização De Probabilidade Boa De Fazer A Toracotomia Esquerda E O Para o Distal O Z-score Ponto De Corte Foi Menos 2,81 Lembra Que o Diâmetro Em Centímetro Distal Não Foi Bom Por Isso Ele Só Pegou Esses Três Aqui Diâmetro Proximal O Z-score Proximal E Z-score Distal Com Isso Tudo Ele Calculou O Verdadeiro Positivo Verdadeiro Negativo Falso Positivo Falso Negativo E Chegou Nas Conclusões De Sensibilidade E Especificidade Então Esses Valores Têm Uma Alta Sensibilidade Sensibilidade Máxima De 1 Ou Ou Seja Sensibilidade A Probabilidade Do Teste Dar Positivo Em Quem Tem Então Ele Acerta Quando Ele Diz O Z-score Crítico Dele De 0 43 Se For Abaixo Disso Ele Acerta 100% De Que Vai Ser Muito Difícil Fazer A Toracotomia Esquerda Melhor A Externotomia E Especificidade Alta Também Relativamente Alta 0 73 0 78 0 62 Especificidade É A Probabilidade Do Do Teste Da Negativo Em Quem Não Tem Ou seja Se ele Disser Que É Maior Se o Eco Disser Por Exemplo O Diâmetro Está 0 50 0 60 Ele Ele Realmente Não Não Vai Ter A Hipoplasia Em 74% Ou Em 78% É Relativamente Alta Especificidade E E Uma Acurácia Boa Acurácia É Falar Verdade Então O Verdadeiro Positivo Mais O Verdadeiro Negativo Dividido Pelo Total 75% De Acurácia 80% Só O Diâmetro O Z-score Distal Não É Tão Bom De Acurácia 0 64 E Lembra Também Que O Diâmetro Aqui É O Z-score Distal O Diâmetro Distal Nem Nem Passou Na Seleção Então É Melhor Eu Tiraria Como Ensinamento Que O Proximal É O Que Deve Ser Valorizado Então O Diâmetro Transverso Proximal Em Centímetros E O Z-score Proximal Para Tomar Conduta Então Eram Esses Os Comentários Que Eu Teria Para Fazer Eram 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 Eram